É um prazer mesmo de abrir esta discussão com a equipa do DEC ao fim de 12 anos de ter graduado e ter partido na minha aventura internacional. Então a minha intenção hoje é falar um pouco sobre o meu percurso através das várias instituições académicas e industriais pelas quais passei. Nos primeiros 10 anos em posições sempre de investigação e desenvolvimento e mais recentemente nos últimos dois anos e meio numa posição mais de estratégia relacionada com a abertura da minha empresa à transição energética e como se redefinir na transição energética. Eu vou mencionar alguns dos desafios científicos pelos quais passei, os quais aviso desde já que são um envelope um pouco mais lato do que a engenharia química pura, eu acho que se calhar esse é um tema que acontece muitas vezes, mas é interessante perceber isso. E vou também focar um pouco num desafio mais recente e pronto, vou começar então pelo início da minha carreira, portanto como muitos já sabem, eu graduei em engenharia química, fiz mestrado integrado durante cinco anos, entre 2004 e 2009, foi bastante bem sucedido em termos académicos e na altura recebi bastante sugestão, bastantes conselhos de fazer um doutoramento, tanto pelos meus professores como pelos meus pais, mas na altura isto é tudo um pouco assustador e a gente não sabe o que quer fazer no futuro. E um ponto que foi bastante importante para esta minha decisão, na verdade, foi o facto de haver este programa de estágios que o departamento penso que continua a proporcionar, mas que proporcionava na altura no seu currículo, que envolvia no final, neste caso era conjugado com o mestrado, fazer um programa de estágio industrial. E realmente foi graças a este programa que eu tive a minha primeira experiência num centro de investigação semi-industrial, no IFP, em França, e foi também a minha primeira experiência a trabalhar no estrangeiro. E só para dizer umas palavras sobre este estágio, isto foi na área de modelização e design de processos, intensificação de processos. Portanto, a minha tese, que tem aqui o título no ecrã, era na optimização de um processo de simulated moving bad reactor, late to, não sei se o nome em português, peço desculpa. Mas basicamente combina, portanto, é uma combinação, parte da intensificação de processos, é uma combinação entre a reação química e a absorção no mesmo sistema, no mesmo equipamento, o que proporciona promover a deslocação do equilíbrio de isomerização do chileno e assim reduziu o tamanho do equipamento e os custos energéticos do processo. E isto foi um estágio que envolveu tanto uma componente de modelização numérica, como experiências num setup laboratorial. E para mim esta experiência foi muito importante a dois níveis, uma para compreender que realmente eu me sentia bastante motivada pela aplicação de ciência e de desenvolvimento científico na indústria, e também a componente internacional, que foi algo que me agradou imenso. E então aí a minha indecisão relacionada ao doutoramento tornou-se bastante mais claro, que realmente eu gostava de fazer um doutoramento, mas que tinha que ter um pouco estes dois critérios, ou seja, uma forte relação à indústria e a componente internacional. E pronto, e foi isto que me levou um pouco a tomar o passo seguinte, que foi uma oportunidade de doutoramento apoiada pela FCT, e é um doutoramento que se realizaria no Imperial College, em Londres, e na qual encontrei uma supervisora que tinha uma forte ligação à indústria, assegurava sempre estágios para os seus doutorandos na indústria, mas esta nova posição envolveria um pouco uma saída da engenharia química pura. Estava ainda relacionada um pouco com a área de controle de processos, mas era mais numa área chamada de monitorização e diagnóstico de processos, mas faz parte deste quadro mais genérico de controle de processos. E de um ponto de vista de técnicas matemáticas e científicas, isto requir que eu me especializasse numa área matemática, que era bastante nova para mim até então, que é a área de análise avançada de sinais, de dados, de séries temporais, e que me abriu um pouco o meu portfólio de conhecimentos em termos de técnicas de processamento de sinais, na área de frequency analysis, time frequency analysis, outros métodos que hoje em dia se calhar se chamariam um pouco no quadro de análise de dados e big data e machine learning, na altura não se chamava assim, mas são técnicas que hoje em dia se usam muito nesse aspecto, que tem a área de estatística e de data science, e para explicar um pouco o contexto, o porquê e o contexto industrial do que é que eu estava a desenvolver. Portanto, como eu disse, em termos matemáticos, era esta área de análise avançada de sinais, mas aplicada à monitorização e diagnóstico de processos. E o contexto, como eu estou a explicar, é que estas metodologias permitem pegar nas centenas de séries temporais que existem nos sistemas de controle de indústrias, e no fundo ser capaz de detectar que existem anomalias do processo, e sobretudo qual é a causa e como é que essas anomalias, essas perturbações se propagam no processo. O que em indústrias de grande escala é uma problemática bastante complicada e demorada e que pode levar a ineficiências e mesmo a falhas e a paragens completas do processo, bastante custosas. E, pronto, na altura andava bastante nas notícias, problemas em plantas de processamento e tratamento de gás natural, e assim, portanto, o meu doutoramento foi um pouco enquadrado nessa lógica. E a minha contribuição nesta científica foi realmente no desenvolvimento de novos métodos matemáticos na análise destes sinais, aplicados à indústria química, portanto, eu estava bastante, em termos de aplicação, bastante ainda relacionada com a indústria química, mas, em termos matemáticos, como eu estou a querer dizer, uma área que era nova para mim e que foi bastante positivo para mim aprender este novo conjunto de metodologias. E, através deste doutoramento, também através da minha supervisora, que tinha uma forte ligação à indústria, eu tive a oportunidade de realizar dois estágios em que fui testar as metodologias que estava a desenvolver, obter dados reais de indústrias, a empresa com quem fui fazer este doutoramento, com esses estágios, perdão, à ABB, clientes da ABB cujos dados eu poderia trabalhar nas metodologias que eu estava a desenvolver. Portanto, estes estágios, mais uma vez, vieram dar-me uma componente vital para a minha experiência, que era realmente esta perspectiva da ciência no contexto da indústria, esta relação, perceber a relação entre problemas reais das indústrias e dos clientes e que tipo de novos desenvolvimentos tecnológicos é que seriam necessários, como traduzir um bocado problemas em desenvolvimento tecnológico. Portanto, estas experiências deram-me um bocado mais sobre essa perspectiva. E isto também me levou um pouco ao meu passo seguinte, que foi, então, o meu primeiro trabalho, que foi na Slumberg, e vou explicar um pouco mais sobre a empresa, onde fui empregada pela Slumberg como investigadora no Centro de Investigação em Cambridge, no Reino Unido. E para explicar um pouco o que é a Slumberg, para quem não conhece, a Slumberg é uma empresa líder mundial na prestação de serviços para a indústria energética, especificamente a indústria petrolífera, a indústria do oil and gas. E só vou saltar aqui rapidamente para o slide seguinte, para facilitar a explicação. Para explicar que, quando eu digo indústria petrolífera, oil and gas, a Slumberg foca-se no que se chama a parte montante, no upstream do oil and gas, e o seu portfólio cobre toda a parte montante, ou seja, vai desde a caracterização das exílias petrolíferas, depois há a parte de perfuração, construção do poço petrolífero, e depois há toda a parte de produção, de assegurar a produção dos poços de petróleo durante dezenas de anos. Portanto, este é um pouco o portfólio da empresa, e se eu voltar um pouco atrás ao slide anterior, é uma empresa que, como eu disse, portanto, até o momento é focalizada na área, essencialmente na área do oil and gas, mas, e isto eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco, porque é importante na minha carreira, que se está a abrir a novos setores da transição energética, nomeadamente a parte do hidrogênio e do lítio, captura de carbono, geoenergia, bioenergia e armazenamento energético. Eu vou explicar um pouco mais isto, disto um pouco mais tarde, mas isto para dizer também um pouco que a empresa se está, no fundo, a tentar diversificar e passar de ser só uma empresa de prestação de serviços oil and gas para prestação de serviços na área energética. É uma empresa bastante grande, mais de 86 mil empregados, com um grande footprint internacional, mais de 120 países onde opera, e acho que é importante mencionar que tem uma porcentagem, sendo uma empresa bastante tecnologia, engenharia, matemática, ciência, que tem uma porcentagem bastante relevante de mulheres tanto a nível da tecnologia e engenharia, mas também em cargos mais de gestão da empresa. Uma parte importante de mencionar é que é uma empresa realmente em que a sua essência, o seu cerne, é o desenvolvimento da tecnologia, tecnologia de alta qualidade, que é isto que um pouco a diferencia da concorrência, e que, portanto, uma proporção significativa destes 86 mil empregados estão na parte de desenvolvimento da tecnologia e, importante para a minha carreira, têm bastante foco na parte de investigação. Portanto, a Cilindragia tem seis centros de investigação, um deles é em Cambridge, que foi aquele à qual me juntei em 2014, portanto, há cerca de oito anos, que é um centro que se foca em termos de aplicação tecnológica na parte de perfuração, de construção de poços de petróleo, mas em termos científicos é bastante multidisciplinar, cobre a dinâmica de fluidos, a parte de menais mecânica, eletrónica, bastante focalizada na perfuração, mas essa parte de engenharia mecânica, química, engenharia de materiais, mas também a parte de ciências de computação e foi precisamente a este grupo que eu me juntei e um pouco a missão deste grupo desde essa altura era desenvolver um pouco um novo conceito de automação para a perfuração de poços. E, portanto, podem estar a pensar um pouco como é que eu, tendo de engenharia química, vou parar um pouco ao grupo de computação, mas verdadeiramente isto foi uma continuação um pouco natural do meu doutoramento, porque, e eu vou explicar um pouco o meu percurso, mas eu fui um pouco continuar o mesmo tipo de desenvolvimento das metodologias em que me focalizei no meu doutoramento. Portanto, brevemente, eu tive um percurso de seis anos neste grupo, desde que me juntei à Assembleia em 2014 até o início de 2020, e eu vou explicar o que é que acontece a seguir a 2020. Mas nestes seis anos nesta equipa, eu comecei como investigadora e, eventualmente, ao fim de três anos, tornei-me chefe deste grupo e de notar aqui que mantivemos bastantes colaborações com universidades, supervisão de doutoramentos, essencialmente em empresas do Reino Unido, porque era aqui que estávamos, que o centro está localizado. Para entrar um pouco na parte técnica e, no caso de explicar o meu desafio técnico enquanto fui investigadora neste grupo, como disse, foi um pouco a continuação do meu tema de doutoramento, desenvolver métodos, no fundo, métodos matemáticos de análise e interpretação de dados que se implementam nos sistemas de controle avançado e da automação para processar, em tempo real, as várias variáveis do processo, neste caso, processo de perfuração. Mas há um grande paralelo com os... se pensarmos em engenharia de processos, exatamente com sistemas de controle, muitos dados para interpretar e aqui, no fundo, aquilo que a gente queria desenvolver era quase que dar uma certa consciência ao sistema de automação, um pouco da mesma forma que o cérebro de um carro automático precisa de ter consciência contínua do ambiente que o envolve e do seu próprio estado. Mas é um pouco mais complicado que o carro autónomo, a perfuração, porque há muita incerteza e, portanto, para se perceber essa incerteza no processo de perfuração. Portanto, a perfuração é um... realmente é um projeto a grande escala, um projeto de engenharia a grande escala, é só para dar uma noção, uma das maiores... uma das plataformas petrolíferas em mares profundos, de maior profundidade, tem esta profundidade, portanto, desde a superfície da água até a terra, ao início da terra, por comparação com a Torre Eiffel desta proporção, e em termos de comprimento dos poços de petróleo até onde podem ir, portanto, isto é Paris, e este é o exemplo de comprimento que os poços de petróleo podem ter alguns dos maiores, que são de vários quilómetros. e, portanto, se pensarmos do ponto de vista da perfuração, ter que atingir estes comprimentos por vezes em condições em que se está, no fundo, a perfurar, a máquina de perfuração está aqui em cima e o que se está a tentar perfurar é a terra que está aqui embaixo, percebe-se que em termos de engenharia é um projeto a grande escala, muitas vezes é realizado em condições difíceis, em condições remotas, e tem que ser feito com... executado com imensa atenção à segurança, porque realmente, obviamente, pode resultar em eventos catastróficos e, portanto, tudo o que seja incerteza e, portanto, risco na operação, incerteza em relação às condições, em relação onde é que se está e tudo mais, todo esse tipo de riscos tem que ser muito bem monitorizado e controlado. E, portanto, existem várias fontes de incerteza no processo de perfuração a começar por uma coisa natural que são as características geomecânicas do solo que, sim, faz-se uma grande caracterização antes de se fazer a perfuração, isto é um exemplo de uma coluna geológica com diferentes tipos de rocha, cada uma tem o seu tipo de propriedade e, portanto, a perfuração responde de forma diferente, as pressões hidrostáticas que têm que se manter para, no fundo, para a rocha não colapsar são diferentes a cada uma destas camadas. Isto é a ideia que se tem antes de se começar. Quando se está a realizar o processo de perfuração há sempre diferenças. O ponto a que se muda de camada litológica e, portanto, o ponto a que se muda de características geomecânicas não é onde se espera. Há sempre coisas diferentes, há sempre alguma incerteza. Portanto, isto é uma parte de incerteza que vem da parte natural da Terra, mas depois também há outras incertezas que vêm da própria prática da operação em relação à parte dos sensores. Raramente há tantos sensores como aqueles que se quer para se poder caracterizar bem e observar bem o processo. Muitas vezes os próprios sensores estão em condições como este exemplo nesta fotografia em que não é de todo o sítio ideal e, portanto, tem muito ruído a variável de processo que se está a querer interpretar para efeitos de controlo e de automação e também há sempre muita variabilidade em termos do operador, do humano que está a realizar. Portanto, há muitas fontes de incerteza e quando se põe isto no contexto de segurança e de garantir que a operação corre, por um lado, é tão rápida como se quer, mas se mantém um certo nível de segurança, coloca sempre desafios e, portanto, o grupo em que eu estava inserida está, o objetivo sempre foi de desenvolver um certo modelo, um contexto de automação que é feito para lidar com esta incerteza e que, portanto, se se conseguir automatizar o processo de perfuração respeitando esta questão de incerteza, isso pode ser uma grande diferenciação. E, querido, explicando de uma forma muito, de um diagrama muito simplificado, o que se tenta construir, o que se tenta construir, portanto, é um processo em que tem uma componente de monitorização, de estimação dos estados e dos parâmetros que não são observados, estimar isto em tempo real, tendo em conta a incerteza do processo e, através disto, alimentar tanto controle avançado, baseado em modelos em otimização, que possa, no fundo, tomar em conta a parte física dos modelos, mas também ter um look ahead, poder prever o que aí vem e otimizar os set points de controle de acordo com aquilo que se está a prever que aí vem, que, no fundo, precisa de ter uma consciência de estados que não são observados e precisa ter um update constante dos parâmetros do processo, portanto, alimentar um pouco este controle avançado de processos, mas também alimentar uma parte que um pouco que não é bem controle, mas que é a parte de otimização a mais longo prazo e de planeamento automatizado das atividades de drilling, de perfuração. E era um pouco este quadro que se estava a tentar permitir que existisse e que fosse aplicado na perfuração de petróleo e o grupo desenvolvia metodologias para permitir isto. E, portanto, eu, enquanto investigadora, estava muito neste quadro de desenvolver metodologias que permitiam, no fundo, ter quase uma consciência constante de qual era o estado e os parâmetros do processo. E para dar um pouco os exemplos de técnicas que desenvolvi e com as quais trabalhei nesta área de inferência ou, não sei se não se diz inferência, mas interpretação com incerteza, portanto, são estas metodologias de análise estatística de dados, mas também metodologias que também eram completamente novas para mim na altura, que eu tive que aprender de zero, que tem muito a ver com a inversão de modelos, portanto, a gente está a tentar descobrir parâmetros e estados do modelo, mas poder fazer uma inversão de modelo que respeita um pouco esta incerteza, portanto, é na base estatística e que é compatível com modelos que podem ser black box, que são, por exemplo, simuladores, que nós não vemos o código e não temos forma de manipular ou por vezes têm equações não lineares muito complexas e, portanto, a inversão por métodos analíticos pode se tornar complicada, portanto, há metodologias baseadas em base and inference que são feitas para este tipo de modelos que são mais complicados de inverter de uma forma analítica. E um pouco explicando de uma forma um pouco cartoonish, um pouco mais pictorial, a ideia é que, portanto, isto é tudo na base da probabilística, a gente tem uma ideia inicial do que é que seria a distribuição portanto, se pensarmos neste eixo temos diferentes possibilidades de qual é que é o estado x da nossa variável de interesse, temos uma distribuição de probabilidades sobre esses diferentes possíveis estados ou parâmetros em que o nosso sistema pode estar e o princípio destas técnicas é que, partindo dessa pressuposta inicial do que é que podem ser os nossos estados e parâmetros, correr uma simulação do modelo, obtém-se o que é que seriam os outputs esperados e estes outputs depois são condicionados nas observações, nas medições que têm sensores que realmente a gente tem do processo em tempo real e isso permite condicionar essa distribuição de probabilidades, ou seja, se primeiro a gente achava que a nossa distribuição de estados podia ser qualquer uma dentro desta gama que se vê aqui, isto depois é condicionado e ficamos com mais certeza de qual é que poderá ser o estado ou o parâmetro do processo que nos interessa, dado os dados que as medições que temos. Isto explicando de uma forma bastante genérica, claro que isto tem sempre desafios matemáticos relacionados com modelos que têm grandes espaços state spaces muito elevados ou modelos que são bastante difíceis de simular e bastante demorados ou outras dificuldades é quando realmente há poucos sensores ou o sampling a coleção de medições é feita com um espaçamento temporal muito elevado portanto não há muita informação isto são sempre os desafios matemáticos relacionados com este tipo de metodologia e portanto para dar aqui um exemplo mais concreto tentando explicar aqui com esta figura isto representa a sonda de perfuração aqui com a parte que realmente faz a perfuração do poço portanto estas duas linhas pretas representam o poço e o que se está a mostrar aqui é que quando se faz a perfuração libertam-se naturalmente bocados de rocha que se chamam cuttings isto tem que ser trazido para a sobrefície porque se não for pode criar empacotamento do poço e isso pode criar grandes problemas quebrar a rocha tem uma série de problemas e portanto é importante quando se está a fazer a perfuração ter-se uma noção de onde e quantos destes pecados de rocha é que existem portanto eles vão digamos fluir pelo ânulo do poço e uma coisa que seria interessante era poder quase que ter olhos no poço sem os ter ou tendo poucos sensores conseguir perceber aonde é que estão estes cuttings estes pecados de rocha e portanto um ponto de vista de mobilização física é um processo com uma dinâmica de fluidos complexa multiface como diferentes fases fluidos não há ou há poucos sensores que observem a propagação e o transporte destes pecados de rocha e portanto as medições que se podem fazer com modelos também têm bastante incerteza e através da aplicação daquele tipo de metodologia que eu acabei de explicar no slide anterior que portanto usa um modelo com as suas equações físicas mas aplica aquela lógica de simular o modelo condicionar com os poucos da informação que a gente tem de sensores e fazer isto a cada passo que portanto basicamente a cada time step a cada tempo que conseguimos obter uma medição digamos a cada minuto a cada 30 segundos faz no fundo uma atualização com base no modelo de qual é que é o estado aqui o estado que nos interessa é onde é que estão os cuttings os pecados de rocha e portanto para dar eu não sei se consigo fazer correr este com licença peço desculpa ah perdi o rato onde é que anda o rato peço desculpa porque o rato desapareceu ok ok portanto tentando te explicar o que é que eu estou a querer mostrar aqui isto foi uma demonstração que foi feita realmente num poço de teste que temos acesso em que aquilo que estou a mostrar neste primeiro gráfico é portanto isto é a profundidade a comprimento do poço isto ainda ainda ia numa fase curta portanto ainda só se ia a 250 metros e o que se tem são sete ou oito sensores colocados ao longo do do tubo de perfuração que são estes pontinhos vermelhos e portanto estes sensores medem pressão pressão no ânulo e com base naquela tipo de metodologia que eu expliquei por um lado estamos a tentar inferir a pressão que é a linha azul onde não temos de medição de pressão ponto número 1 e ponto número 2 vou só saltar aqui um pouco para a frente para explicar inferir qual é que é o volume o rácio de volume portanto a concentração volumétrica de cuttings destes bocados de rocha que é esta linha esta área verde com uma medição da incerteza também e esta parte vermelha mede a incerteza pronto e portanto isto depois é um método que é aplicado em tempo real neste momento fez-se uma injeção de cuttings de bocados de rocha para testar a metodologia e o que se está a fazer basicamente o que se está a ver aqui é a propagação destes bocados de rocha nada disto está a ser medido as únicas medições que se tem são estas pintinhas vermelhas e uma medição de caudal de entrada e portanto se está a ser a fazer uma inferência com uma combinação do modelo físico e dos dados de onde estão estes pecados de rocha pronto isto é um bocado o tipo de desafio científico que enquanto investigadora eu tive nesse grupo portanto bastante fora do que é o foco da engenharia química mas com uma componente perto da área de controle de processos uma área matemática bastante diferente mas que no fundo lida com problemáticas neste caso da dinâmica de fluidos também tem coisas em comum com o tipo problemáticas na engenharia química isto para dizer também um pouco que a formação que a gente recebe bastante vasta em engenharia nos dá as bases para depois poder trabalhar em áreas que parecem completamente diferentes portanto ok agora vou fazer uma pequena pausa nesta nesta parte que foi um pouco explicar o desafio técnico que eu tive enquanto investigadora naquele grupo no centro de investigação em Cambridge como eu disse há dois anos portanto no início de 2020 comecei uma nova posição e isto está relacionado com uma decisão estratégica da empresa de diversificar o seu foco de negócio expandir o portfólio de negócio para ir para além do oil and gas mas começar a entrar ou começar a criar negócios também noutras áreas verdadeiramente da transição energética portanto isto são pequenos pontos do que eu estava a dizer foi em 2020 que começámos com este novo portfólio e aqui neste novo grupo ao qual eu me juntei logo no início quando foi formada em 2020 eu assumi uma posição um pouco mais como eu disse ao início de ajudar no desenvolvimento da estratégia com estes novos unidades de negócio que estamos a criar e visto que eu vinha de uma área que era de automação bastante relacionada com o digital também no fundo a missão que me foi dada foi de ser um pouco chief officer eles não me chamavam assim mas de ser um pouco responsável por tudo o que era automação e digital nestas várias unidades de negócio que a empresa está a criar portanto SandaG neste momento tem o que é início de negócios em cada uma destas areazinhas azuis no fundo quase pequenas startups ou scale-ups dentro destas áreas que vêm em parte de usar competências internas da SandaG mas também por parceria com outras empresas que já estavam presentes nesta área ou não só com empresas mas também com institutos de investigação que tinham tecnologia-chave nestas áreas e as quais a SandaG vai tentar industrializar e criar um mercado para elas portanto enquanto estive nesta posição enquanto como se vê aqui 2022 porque marca aqui uma transição realmente que está a acontecer neste momento enquanto eu estive nesta posição eu trabalhei com todas estas novas unidades de negócio que mencionei agora mas a partir precisamente agora de 1 de março eu vou ficar vou-me passar a estar focalizada em só numa destas áreas que é nesta área da geo-energia e eu vou explicar um pouco um pouco mais e essa unidade de negócio essa pequena startup por assim dizer que estamos a iniciar nesta área chama-se Celsius Celsius Energy e para dar um pouco a motivação de explicar o que é este Celsius Energy e fazer um pouco a ligação a potencial colaboração com o DEC potencialmente portanto explicar um pouco o que é que é o Celsius Energy o grande porquê e a grande motivação desta área é a constatação que portanto o aquecimento e arrefecimento de edifícios é responsável por 25% das emissões de carbono isto é um facto é uma das os edifícios e a utilização é uma das grandes contribuições tanto para o gasto energético como sobretudo para a emissão de carbono aquecimento e arrefecimento 25% das emissões de carbono vem disto e a oferta aquilo em que Celsius Energy se posiciona é no facto de que a energia que é necessária para o aquecimento e arrefecimento de a energia que é necessária para aquecer e arrefecer edifícios grande parte desta energia está disponível no subsolo e é aqui como disse que o Celsius se posiciona na construção de portanto redefinindo o que eu estou a dizer portanto conectar o edifício à terra reduzir as emissões de CO2 do edifício e isto é por meio de portanto aquilo que se chama Ground Source Heat Pump portanto bomba de calor é uma bomba de calor que se instala no edifício hoje em dia a maior parte das bombas de calor que se instalam são por trocas térmicas com o ar portanto Air Source Heat Pump mas aqui a oferta é a proposição é de ter o que se chama Ground Source Heat Pump em que o que se utiliza é terra como armazenamento de calorias de calor e também um pouco como Heat Exchanger como permitidor de calor pronto e portanto o Celsius Energy faz uma solução que inclui todo este produto portanto a parte de perfuração dos poços instalação instalação da bomba de calor e entra um pouco nesta missão de descarbonização dos edifícios e o que se vê aqui esta fotografia é a primeira instalação que foi feita da demonstração num dos edifícios da Flambagé e isto é no fundo a footprint a área à superfície que no fundo fica ocupada por isto é mínima e é muito pequena portanto tu me vês são banquinhos e portanto aqui sentar-se iam duas ou três pessoas portanto em termos de área de superfície que fica digamos inutilizada por esta solução é bastante pequena o que significa que é uma solução que serve para áreas urbanas muito densas e esta instalação permitiu uma redução de 90% de emissão do dióxido de carbono neste edifício redução de 60% na energia e claro que dependendo portanto as bombas de calor como se sabe são alimentadas à eletricidade portanto dependendo da composição do mix de energias renováveis na eletricidade pode-se obter uma maior ou menor penetração de energia renovável como parte do calor e do arrefecimento que proporciona no edifício portanto no fundo entre a energia elétrica esta energia elétrica permite complementar a energia térmica que se retira do subsolo com o fator COP de quatro vezes e portanto a energia do calor e arrefecimento que é levado ao edifício as únicas emissões de carbono que vêm operacional é as emissões de carbono que existem na eletricidade portanto ok e estou na noção do tempo só para terminar a explicar um pouco mais como disse a solução do Celsius em termos um pouco científicos falando de interesse técnico portanto tem esta parte de permutação de calor entre os poços que são perfurados e o fluido que circula que é a água com o glicol e a terra não há troca de fluidos é só trocas térmicas portanto tem toda esta parte de modelização e compreensão das propriedades de condutividade do solo portanto isto é verdadeiramente um processo de troca de calor e depois toda a parte da bomba de calor que é verdadeiramente uma coisa termodinâmica uma problemática termodinâmica e que em termos comerciais vai evoluir muito as bombas de calor estão nas folhas nos mapas dos vários países de descarbonização dos edifícios e vai haver muita inovação nesta área também portanto tem esta componente e depois tem uma componente de controle avançado que o Celsius está a tentar introduzir no seu produto por forma a no fundo coordenar a operação térmica a operação energética deste sistema com as necessidades do edifício em que se instala isto e fatores externos o tempo os preços da eletricidade o mix de carbono na eletricidade portanto um pouco realmente uma parte de controle avançado baseada em modelos com look ahead com previsão que possa otimizar portanto otimizar o funcionamento desta bomba de calor do ponto de vista de reduzir custos de reduzir a emissão de carbono de prolongar a vida destes equipamentos portanto há toda uma problemática de modelização e modelização para controle optimização e controle pronto isto é uma fotografia daqui da sala técnica onde se tem a bomba de calor e pouco para terminar se calhar gostaria sei que o técnico continua a ter estágios e a propor estágios e dizer que um pouco todas estas áreas têm pequenas componentes que se ligam à engenharia química nas suas diferentes facetas de engenharia química e portanto até pode ser algo a considerar se houver interesse em haver estagiários que queiram vir se quiserem vir para Paris e trabalhar nestas diferentes áreas pronto e concluo aqui